MÚSICA 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 Sempre estou contigo, eu estou contigo, no vermelho ardente, sem lugar pra fugir, para o seu exército, prontos pra destruir. Mas o Deus poderoso, é Ele que está aqui nesta noite, braço forte na terra, Ele separa as águas, sabe pra quem, meu irmão? Pra que tu possa passar, eu ouvirei o caminho, Jesus está vindo o caminho, no meio do mar, no meio do nada, se te sente sozinho, Ele está bem do seu lado, aleluia! Eu estou ao seu lado, eu abrirei o caminho, quando eu vier o inimigo, não desistava aí, sempre estou contigo, quem sabe você entrou aqui nesta noite, com uma causa impossível pra você, mas ouça, o Deus é poderoso, e Ele vai abrir o caminho, Ele vai fazer você passar, porque Ele está neste lugar, Ele está cuidando de você! Eu abrirei o caminho, no meio do mar, se te sente sozinho, eu estou ao seu lado, eu abrirei o caminho, quando eu vier o inimigo, não desistava aí, sempre estou contigo, não desistava aí, sabe porquê meu irmão? Sempre estou contigo, ele está contigo, não desistava aí, sabe porquê meu irmão?